Este vídeo de começar queria só dizer que este vídeo é patrocinado pela Letyshops A Letyshops é um site de cashbacks com uma variedade de mais de 2 mil e tal sites Onde vocês podem basicamente Ter desconto nas vossas compras, não é? Os tugas gostam de desconto? E eu bem beijo a puta da fila da Primark Quando aquela merda é o saldo Jesus! Mas continuando, como eu estava a dizer A Letyshops tem uma grande variedade de sites AliExpress, Chain, Chain Olha, esta marca que está aí agora na moda 5% de desconto de cashback Que busdão! 5%! Aí agora vocês perguntam Oh Leandro, mas como é que eu faço para ter o dinheirinho de volta? É muito fácil Tudo o que vocês têm de fazer é cadastrar-se na Letyshops Escolhem uma das 2 mil lojas que tem lá Bom para o site, fazem a vossa compra e em 24 horas O dinheiro vai estar de volta na vossa conta da Letyshops Ou então podem sempre instalar a extensão da Letyshops no vosso browser E assim sempre que entrarem num site que seja para ser da Letyshops Aquilo vai ativar o cashback automaticamente Vocês podem se registrar pelo link que está na descrição Que me ajuda bastante, está bem? Malta, é sempre bom economizar um bocadinho de chivo, não é? E podem também instalar o aplicativo da Letyshops Que é sempre muito mais fácil para quem usa sempre o smartphone Forex Traders Vamos para o vídeo Como é que é o YouTube? Eu sou o Leo e sejam bem-vindos a mais um episódio de No Meu Cefá Pressão Pinhal Sabem que eu sou uma pessoa que gosta de estar constantemente em contacto com o meio ambiente Não é? Adoro a natureza Puta que pariu lá os insetos e o cheiro é eucalipto Atendimento ao cliente Algo que está constantemente presente nas nossas vidas Nos shoppings, call centers, restaurantes Tudo hoje em dia tem atendimento ao cliente A prostituição tem atendimento ao cliente Mas eu às vezes questiono-me até que ponto o atendimento ao cliente é sincero Uma vez que nesta sociedade de invertebrados Temos pessoas que fazem perguntas completamente descabidas Na restauração, por exemplo, é um meio muito prolífero a acontecer em casos destes E neste vídeo eu vou abordar duas formas de resposta A resposta que eles são obrigados a dar E a resposta que eles dariam se realmente fossem 100% sinceros Boa tarde, já O arroz de pato é bom? Sim, claro, meu amigo O nosso arroz de pato é a especialidade da casa Aliás, é o melhor arroz de pato que você alguma vez pode comer na sua vida Ganhámos o prémio de melhor arroz de pato da Beira Interior E aliás, todos os nossos patos usados para fazer arroz de pato são, portanto, patos vegetarianos Esta informação interessa? Não Mas o nosso arroz de pato é incrível Boa tarde, já O arroz de pato é bom? Não, não vale um caralho Aliás, está aí na lista mesmo por causa disso Que não vale um peido Aliás, toda a nossa comidinha não vale a punta de um corno, tá bem? O nosso restaurante é uma merda Isto é uma merda Michelin Está a perceber? Portanto, o meu conselho é O senhor vai ao meco, fica mais satisfeito e evita uma intoxicação alimentar, tá bem? Pelo amor de Deus, autista Se você vai a uma prostituta perguntar se o broche dela é bom, olha, desculpe Os broches que a senhora faz são bons não são uma merda É que eu tenho uns carinhos um bocado afiados para rabo-te a pizza toda E aquele pessoal que vende perfumes na rua, é incrível, não é? Não quero 5 perfumes por 5 euros Um peido meu tem mais fragrância que os vossos perfumes Mas por incrível que pareça, eu digo sempre que não quero E acabo a comprar 5 perfumes por 5 euros para oferecer à família toda no Natal Há melhor prenda aqui esta Bom, perfume, tia, perfume, pai, perfume, mãe, perfume A boa, cheiras a ranço, perfume Mas o que eu gostava mesmo era de um dia ser abordado por um vendedor destes De forma sincera Boa tarde amigo, por acaso não quero comprar uns perfumes Temos aqui 10 perfumes, 40 euros Tudo da melhor qualidade, Paco Rabanne, Gucci, Dolce & Gabbana Temos tudo Aliás, temos também uma promoção do dia Faço-lhe 25 perfumes por 5 euros apenas Amigo da melhor qualidade que existe aí no mercado Última oferta, 40 perfumes, 2 euros e meio Pegar ou largar? E que achabala ou não queres comprar uns perfumes Para a tua balhota, Alta Sena, One Trillion, Gucci, Paco Rabiós Que 12 pontos, 15 paus, levas tudo Isto é para evitares elevar os 15 paus e não levares perfume nenhum Opa, despacha tantos que deu uma facada no reito Se tem qualidade, foda-se 27 perfumes, 15 euros, achas que esta merda tem qualidade Há duas borrifa delas parece que estás numa bancaria Aparece logo 27 moscas e ainda te cai o pescoço Pô, e passa-me a zé para cá a puta da nota que eu quero dar de frosco Tenho aí a bofia à perna, acabei de roubar esta merda A bofia, azai, FBI, tudo, está tudo atrás de mim Perfumes e companhia, processo em tribunal Dessas últimas 10 pessoas que compraram os meus perfumes A apanharam legionela E os call centers, eu acho que é o cito onde os colaboradores conseguem ser menos sinceros com o cliente Principalmente se for de uma operadora Aldrabões do caralho Um gajo liga para eles com problema Acaba a chamada com um ataque cardíaco 27 problemas e a saber a sinfonia toda de Beethoven De trás para a frente Os gajos são piores que a rádio E espetam-nos com uma hora de música seguida sem parar Vodafome é o nós, boa tarde Fala cá, tem que posso ser útil Não, não me diga que o senhor está com problemas com o nosso serviço Com a nossa internet A melhor internet do mercado 5G, a fibra, tudo Raro Raríssimo Vodafome é o nós, boa tarde Fala João, tem que posso ser útil Problemas na internet? Bem, isso é completamente raro neste serviço Já é 1.500 hoje a queixar-se Portanto, como é que eu lhe vou explicar isto sem ser muito técnico? Basicamente o que é que nós fazemos? Nós damos um boost de net durante cerca de meia hora Depois dessa meia hora a net volta a ser uma merda Está bem, não há solução para a nossa internet A nossa internet é mesmo uma merda É uma cagada O nosso serviço é uma burla Batemos recordes, fomos líderes entre as outras operadoras Estamos neste momento no líder de operadora com mais reclamações em caixa E pronto, é uma merda e as pessoas têm de se contentar com isso Você vai continuar a ligar todos os dias Todos os dias nos vai ligar irritado E a chamar-nos nomes E filhos da puta E quer reclamar E isto e aquilo Até realmente você se cansar Entrar em depressão E a tirar-se de uma ponte O nosso objetivo aqui realmente é aumentar a taxa de suicídio Qual é a solução? Então a solução É continuar a ligar Vá ligando Sempre que tiver problemas, liga Nós estamos aqui para isso Também pagam-me para isso, não é? Vou estar aqui com merdas Ai, pagam-me para resolver os problemas Não, pagam-me para ouvir as lamúrias Clientes como você Está bem burros Não sabem que os serviços hoje em dia são uma merda Se pode cancelar o contrato Então o senhor tem fidelização de 2 anos Você basicamente vai estar a pagar 29,99 todos os meses Durante os 2 anos E vai ter um serviço De pizza Pá, meu amigo A vida custa a todos, está bem? Amanhã se voltar a ter o mesmo problema Liga a partir das 4h30 a 5h Que eu estou de serviço Pode ser que me apanhe, está bem? Obrigado, boa tarde Com licença Foda-se 1500 chamadas hoje É duro E por último Comprar carro, não é? Eu acho que todas as pessoas Que trabalham num stand Nunca conseguem ser sinceras Com o cliente Principalmente porque A maior parte dos clientes Não percebe uma pista de carros Eles podem-nos falar Em válvula do óleo Da cambota de rodagem Que nós vamos estar Como os gajos do Forex Não percebemos um caralho Mas queremos Boa tarde, meu amigo Seja muito bem-vindo ao nosso stand Stand furtados Nada de roubados Tudo importado As melhores viaturas Ao melhor preço À melhor qualidade do mercado Nós temos tudo para si BMW 7 escapos Com 27 válvulas de interior Bitec biturbo Bicha não Um Volkswagen passado Temos ali um Fiat 500 Com o kit RS GT Line 27 turbos Vão, vão Meta segundo Meu amigo Isto aqui é capaz de ser Um dos melhores motores do mercado Isto é capaz de ser O melhor motor que nós temos Aqui no nosso stand Esses motores foram feitos Para rodar Rodar, rodar, rodar Muitos quilómetros Isto aqui faz a cagar 27 milhões de quilómetros Isto é um carro de 1974 Está praticamente como novo Tem ar-condicionado Tem vidros da vira à manivela Um extra já na altura Você tem aqui uma vitura Para lhe durar a cagar Mais 64 anos Essa viatura está em bom estado Você já olhou bem Para esta lata velha A puta do arrastão Que aqui está Você faz uma curva Sai-lhe as rodas Você mete a terceira Sai-lhe a manete Você vira para a direita A carrinha capota Podia estar aqui com uma herda A dizer Ai, melhor me todo mundo E tal Vai ser a sua melhor compra PD-130 Marcha atrás primeiro E ele escreve Que é uma coisa louca Não, esqueça Esta merda caga-se toda Vai cagar a fumo preto Para você perceber A gravidade da situação Deste carro Este carro é equivalente A uma velha de andarilho Para perceber Já não tem as funcionalidades todas Não anda Está empenado E provavelmente Daqui a dois anos Dá o berro E pronto Chegámos ao fim De mais um vídeo Muito obrigado Por terem visto Até ao fim O meu nome é Leandro Rodrigues Um grande abraço Até uma próxima E fui Até à próxima Vou aqui Dar um passeio Na natureza Que eu gosto tanto É lindo